Opa! Salve, salve, rapaziadinha. Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de rap? Isso mesmo, eu também faço rap de anime, rapaziada. Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado, você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntoço. Ah, meus amores! Enigma! Ah, com vocês! Enigma! Ah, Gabriela, só pra reganhar muito, só vai ficar feio. Então, rapaziadinha, pega a visão, saiu ontem, tamo reagindo aqui hoje, mamãe do ladão, pega a fita, tá ligado? Junto com vocês, graças a Deus. Lua Superior 6, 6, mano, Giotaro Itaki, Kimetsu no Yaba, Sementes na Goiaba, Enigma e Mystery, mano. A Mystery também tá no som, mano. A Mystery é uma artista muito talentosa também, mano, deve ter representado aí fazendo a parte da Daqui, mano. Fora o Enigma que fez Giotaro, né, mano? Haifado demais pra ver essa parada aqui, então. A nova temporada foi sensacional, eu assisti, minha mãe ainda não, mas como, incrível. E o som deve estar incrível também, vendo o nosso querido Enigma, né? Sem sementes na Goiaba, então é a gente aqui com vocês. Exatamente. Já é novo no canal? Fortaleza escrevendo, deixando aquele like de notificação também. Quem não sabe também, mano, negócio importante, eu tenho um canal de Rap Geek, eu já programei um som pra amanhã. Amanhã vai tá sendo um som meu, quem curte mais do Valcá, ele tá comprando mangá, cara, tá sensacional. Agora o primeiro link no comentário fixado. Gente, dá uma forcinha, porque o menino, o menino, ele tá realmente empenhado com esse projeto. É de manhã de tarde, noite, cantando nos meus ouvidos, vocês não tem noção. O dia chega lá também, né? Vai que o dia a gente faz um feed com o Enigma, que limpa aí. Vai pro dia, vai pro dia. Não, vai rolar, tá ligado? É isso, eu vou ouvir aqui sem enrolação. 3, 2, 1, 2, 2. Esse vídeo pode causar elipse e convulsões por representante efeitos. Ah, tá. Não olhe muito na tela não, senão você pode morrer. Ai, para, é sério? Eu tô sem par, tô ligado. Não, mas deve ser que você tenha um problema na divisão. Ó, me sherry. Caralho, olha aí, tem um som aí, só tá coisa legal. Vamos merdar, vamos merdar. Vamos ver aí, né? É. Vamos merdar. Vou botar no máximo. Atravessando gerações da minha índole, espalho com. Finalmente sabem que a cortesão é um demônio. Já enterrei sete rachiras, talvez isso seja um dom. O próximo será esse pila do sol. A gente falta de desaparecimento, pois sou eu. Não percebeu. Como você é feio. O poder que é meu. Rapidamente veio. Veja a cidade destroçada. Se você se tira, me afasta, é certo que morrer. Não vai cortar minha cabeça. Veja, garoto, o que você fez. Você só consegue me irritar. Então, irmão, agora é minha coisa. O que fizeram a nós. Que não muda com o céu. Que verá a lua no céu. É melhor sentimento. O que é o mundo se for. 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 O que fizeram a nós. Que não muda com o céu. Que verá a lua no céu. Se está mesmo. O que é o mundo se for. O que é o mundo se for. Está impossível se todos vocês são fracos desse jeito. Podem até tentar nos derrotar. É como a lua no céu. Não vai ficar. Diga por meio de vocês. Vivo e que pode estar. É que nós dois somos um só. Veja só, vem discorrer. Pela palma da sua mão. Não chega ao amanhecer. Vivo já não estarão. É tanto o nosso poder. E ele tem uma razão. É só não devolver. Vem. Vem. O que a gente sentiu. Só pensaram pagar. Pra ter equilíbrio. E eu procuro começar. Se lá no passado passamos o nosso caminho. Se precisar não se impedir. Sem o mesmo desistir. É só ir a sua fusão. É muito menos que o pilar. O seu celular nosso nível se eleva. Então tô olhando essa batalha. Tem quem o seu som não vai te salvar dessa. Nasce um zoom. Dividido em dois. Nem um passado pode nos parar. O que vocês cresceram fazer. Agora que matamos o seu superior. O que fizeram a nós. Que estamos devolvendo. Que ver a lua no céu. É o melhor sentimento. O que eu sou. Lua superior. O que fizeram a nós. Que estamos devolvendo. Que ver a lua no céu. Sentamento. A China não terá vez. Lua superior fez. Até no momento da morte. Estamos discutindo. Você é tão feio, irmão. E eu não queria que você tivesse nascido. O que você está falando. Sempre foi um peso morto. Mas Tanjiro me fez perceber que no final. Cala, repita. Mas Tanjiro um ao outro. O que isso me lembra. Uma doença nossa mãe levou. Nasci na parte mais pobre que existe da cidade. É um lugar que a beleza tem tanto valor. A falta dela retira sua dignidade. Verme, fraco, covarde e inútil. Eu era tão horrível e sujo. Mas quando minha irmã nasceu. Eu passei a sentir orgulho. Descobri minha força. Descobri minha força. Aplicando cobranças. Nossa chance é pouca. Ainda sem esperança. Queimaram minha irmã por vingas. Toma, ofereceu uma muda. Nos tornar demônios. Você querendo ou não. Meu tempo arrependimento. Sua criação. Vai pro lado da luz. Enquanto eu vou na escuridão. Vai pro lado não. Como eu me esqueci. Que eu prometi. Que nós ficaríamos juntos. Até o fim. Eu sempre te protegi. Se eu não fosse o seu irmão. A sua vida seria diferente. Mas eu sempre te protegi. Vou cumprir minha promessa. E juntos nós estaremos para todos sempre. Precisamos. Foi um dos melhores fãs da Lua Super, eu sei que eu já vi aqui no canal, já reagi, já assisti por fora também. E o outro cantando Né. Né? Não. É que ele fala né, mas é o deboche dele, mano. O Enigma é... Caralho, você vai representar muito bem essa parada no som, tá ligado? Tem a letra, cara? Cara, a mistério sabe passar também a vibe lá da daqui, tá ligado? Esse final aí que tocou, mano. O final tocou pra caraca. Deixa eu ver se tem aqui no Lemais, peraí. Não tem. Não sei se tem em Lemais a letra do som, tá ligado? Não, eu acho que não deixou não. Gente, dá um apoio no canal. Ah, não, tem a letra aqui, tem a letra aqui. Tem a letra. A letra inteira aqui. Só que não cantar é difícil, né? Você é talentoso, né? Cadê a parte? Você é talentoso, né? Né? Você é tão bonita. Você é tão bonita, né? Deixa eu ver que ele sobe com o beat, tá ligado? Né, tem frutão, né, Gabriel? Mas eu gosto desse debochezinho dele no final pra deixar as paradas com o Né, tá ligado? Mano, o Mickey que sai com a masterização tá muito foda, tá ligado? A edição do vídeo também ficou da hora pra caralho. Nossa, o Caí editou o som, mandou bem demais. É um estilo diferente também. Eu vejo bastante estilo de edição aí com essas paradas aí no canal do Mhzinho, tá ligado? Pra facilitar assim lá o estilo de edição de lá, tá ligado? Mano, ficou muito bravo mesmo. Questão de som aí, mano. Representaram bastante. Eu não sei se você lembra, a gente viu também o som da Dia. Foi a Dia e o Chrono que fizeram o som da Lua Superior 6. Aí a gente jogou a hora da versão do Enigma, tá ligado? Muito bravo. Falei bem os dois. Aí fica tão bonito assim com uma voz masculina, uma voz feminina. E eu gostei também que no refrão eles cantaram junto. O Enigma na primeira voz, a Mistério na segunda voz. Eles representaram demais. Ficou uma simpatia do caraca, tá ligado? E no final ele dando recado pra irmã dele. Sim, sim. E esse negócio do final é muito triste, mano. É que tipo, o único arrependimento dele foi a criação do irmão. Porque ele acha que se ela fosse, tivesse nascido outra família, uma família um pouco melhor, ela não estaria passando tudo que passou agora. Não teria vila demonstra. E ela preferiu, ao invés de ir pra luz, ela preferiu ir pro inferno com ele, tá ligado? Não, Deus é mais, não. É isso, tá ligado? Parabéns a todos envolvidos. Instrumental. Bom, parabéns. Insight, Masterização, Enigma. O Enigma fez o Beast também. O Beast, inclusive, tá muito bravo essa pegada de rock aí. Letra e voz. Enigma, Mistério, Mistério também fez a letra, então. Edição, ST James, Yuma, Nog, NG1, Ha, Nori, Zaint, G, ZGC e Kujas. Os caras são editores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito editores pra fazer essa edição, tá doido? Tambinei o TH. Parabéns a todos os repre... Parabéns a todo mundo que fez parte desse projeto e a banda do canal, a Jaca. Não preciso falar. E dá um apoio do canal lá, gente, da Mistério, que tá pedindo ali, ó. O quê? Mais abaixo, vai, sobe. Tá, vamos ali, você pode apançar. Não, essa música é feita junto ao Mr. Apoio para não ler um tanto, então. Ah, é, quem não conhece a Mistério também, tá ligado? Vai lá, rapazitinha, o link do original. Só você no vídeo, Enigma, tá vendo a... Inclusive, a gente viu o som dela que saiu lá dos vilãs. Eu não sei se você lembra dos vilãs. Ai, que abração. São vários vilões, vários vilões. E tem a... Não, não, foi 10 vilões em uma música só, se não me engano. Que teve a lista de Maravilhas, que ela... Ah, tá, 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 lembra, lembra, tá ligado? Muito bravo isso aí. Muito bom. E é isso aí, família. Até o próximo vídeo, até o próximo reaction. Valeu, nós. Vamos. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho